Fala galera! Hoje o vídeo família, nós vamos estar aqui fazendo o almoço de domingo e usando nossas panelas novas, né galera? Aí que abrimos o conjunto, mostrando pra vocês, aquelas panelas antiaderentes. A minha esposa já tá aqui, ó, na pia, lavando o camarão. O prato de hoje vai ser camarão. Ela tá aqui no camarão e tá com preguiça, galera. Acordou agora e faz som aqui. Gente disso, eu já vou depois de sete. Já estão no dez da manhã. É uma carinha dela de preguiça, ó. Essa é a dona de casa do domingo, ó. E vamos fazer o nosso camarão aqui na Praia Nova e mostrar aí pra galera aí o nosso dia de hoje, no domingo em casa. Calosão, não dá vontade de ir na praia, mas não tem como ir, né? A gente tem aglomeração. E é isso, vamos fazer o nosso almoço aqui. Aí, pessoal, as panelas da Nova aqui, ó. Tá no fogão, que é que gostou muito. Aqui é pra fazer o arroz. Ali já tá esquentando a água no cabelãozinho. Ali já tem um feijão que já tá pronto. O nosso almoço no domingo é sempre simples, galera. Só que quando a gente tá muito inspirado que a gente faz alguma coisa bem solidificada. Mas, geralmente, é coisa simples mesmo. Só que a família é pequena. Eu ia tá guardando as vasilhas do jantar, né? Engraçado, meu bem. É uma curiosidade que você me deu aqui agora. Se nós estamos em frente, tem espécie de prato aí que você tá guardando. Eu fiquei sem lavar a vasilha do almoço. E lavei... Hoje. Eu fiquei sem lavar a vasilha da janta. É. Não. Eu fiquei sem lavar a vasilha do almoço. Aí lavei na janta. Se não lavei na janta, lavei hoje. É, na janta, a gente só tá em três. Não vê ninguém aqui de visita. Um monte de... Ai... Porque você tira um pouquinho, tira um pouquinho. Ele tira o restinho de comida e vai para o jantar de vasilha. Aqui em casa, você sabe, né? Tem dois homens, mas parece que tem dez. Aí, galera. Agora, vamos fazer o arroz aqui. Aí, eu venho pro arroz. O arroz dela fica bem soltinho. Nessas palhadas, onde eu venho agora, fica mais soltinho ainda. E o processo que ela faz aí, é um pouquinho de óleo. Daqui, tem que reduzir um pouco a gordura. E a alho deixa fritar. É, eu não gosto de deixar muito dourar meu alho, não. Porque, quanto mais você doura o alho, parece que depois o arroz, quando tá pronto, ele fica meio... Como se estivesse finadinho. Eu gosto de deixar o alho assim, mais ou menos... Só pra dar aquela cozidinha um pouquinho. Aí, eu vou e conforme a gente vai mexendo, o alho vai fritando. Entendeu? Eu não sei como é que cada um faz, né? Cada um tem que fazer, né? Eu faço desse jeito, porque se a gente faz... Uma vez, eu esqueci meu alho, porque... Meu alho ficou muito dourado, o arroz parece que tinha ficado... Como é que eu posso dizer? O arroz parece que tinha ficado queimado. Ficou preto no arroz, eu não gostei muito, não. Você sempre usa água quente? Por que tem que usar água quente? Não, não, gente. De falar a verdade. Sério, de falar a verdade. Eu fazia meu arroz com água fria. Só que depois eu vi as pessoas fazendo com água quente. Aí você mudou a receita. Aí, meu arroz saía bom, porque eu colocava uma água. E meu arroz ficava bom, mas não ficava tão soltinho, né? Agora é aquele negócio de restaurante. Apesar que eu já trabalhei no restaurante, mas eu não era cozinheira ou era ajudante. Então, pensa. Depois que eu vi... As pessoas fazendo com água quente. Eu agora estou passando a fazer com água quente. Mas eu faço quando eu estou com muita pressa, eu faço com água fria. E mesmo assim, meu arroz é soltinho. Então, eu vou ver o resultado do arroz depois que ele ficar pronto. Vai ficar bem, bem soltinho mesmo, hein? Oh, isso não fica soltinho. Você faz outro. Aí a gente faz sushi. Isso não fica soltinho, hein? É, hein? Se ficar aquele arroz empapado, ele faz sushi. A gente faz sushi, gente. Porque a gente já... Nós já fizemos... Já tentamos fazer sushi. Sushi, né? Do nosso jeito aqui, mas a gente já fez. Aí, galera... Deixa no canal aí, gente, quem gosta de sushi. Aí, galera, deixa aí nos comentários. Se você quiser ver o vídeo da gente fazendo sushi, deixa aí nos comentários. Dá um like aí. E deixa muitos comentários que nós vamos trazer o vídeo. Eu tenho gravado o vídeo da gente fazendo sushi aqui. E a gente vai postar pra vocês. Gente, é muito engraçado o vídeo da gente fazendo sushi. Ai, ai. Gente, eu não aguento não, tá? Mas pensa. É gostoso. A gente gosta muito de peixe cru, né, João? É. É saudável também. Aprendemos a gostar do peixe. É. Guilherme, então... Guilherme, que é meu filho, gosta muito de peixe cru. Todo sábado, domingo, mãe, eu quero sushi. Só que de vez em quando vem aquele combo, né? O combo vem mais frito, né, João? É. A gente não gosta muito do combo, não. A gente gosta do couro. Então foi aí que nós resolvemos fazer em casa. E rima mais do que fizemos. Então deixa os seus comentários aí pra quem quiser o vídeo. Da gente montando a nossa sushi aqui em casa. Senão vamos postar aqui no canal também pra vocês. Gente, agora eu vou temperar o meu camarão. Deixa eu pegar aqui as coisas que eu gosto de temperar. As coisas que eu gosto de fazer. Gente, isso aqui já tá acabando. É o chumichure? É chumichure, João? Isso aqui? Eu nem sei falar esse nome direito. Acho que é o chumichure, gente. Acho que é. Sei não. Eu vou deixar a foto aqui do lado do vídeo. Eu acho que é chumichure. Eu acho que é isso mesmo. Misturado. É um monte de tempero misturado. É, eu vou deixar a foto ao lado do vídeo aqui pra galera. Isso aqui é chumichure mesmo. Eu não sei não. Mas eu acho que é. Olha aqui, João. Mostra aqui. Porque já tá acabando, gente. Isso aqui quando eu comprei tava bastante. E é gostoso. Tem um sabor muito diferente. São várias ervas finas, misturadas. Coloca no feijão, fica gostoso. Gente, eu também gosto de usar esse sabor a mim aqui, ó. Vamos fazer a papagada. Só que eu gosto só desse azulzinho. Aí, por favor, Amelie. Pra torcer o nosso vídeo aí, hein. Só o sabor. Eu gosto do sabor a mim, só que... Só do azulzinho. Tá aí o nosso camarão, né? Temperando. É. Gente, eu vou colocar pouco sal, porque esse homem aqui tem assim. Não gosto mesmo, não. Não gosto de sal. Ele tinha que ser índio. Hum, esse camarãozinho gostoso. Eu pensei, sabia que quando eu era pequeno a gente comia esses camarãozinhos assim, cru? É? Mentira. Comia. Não esse doce do mar, né? Mas a água doce. Eu acredito que quem vê esse vídeo aí, por da nossa idade aí, 35, 39 anos, e que morou no interior, vão comentar aí no vídeo. Que a gente ia pescar no riozinho, água doce. E vinha com esse camarãozinho bem pequenininho. E a gente comia eles sem cru, assim mesmo. Já na hora, vivinho. Gente, ele é índio. Aí eu vou tapar aqui. Abaixa o meu forro. Né? Abaixa o meu forrinho aqui. Meu feijãozinho tá aqui, gente, ó. Gostosinho. Ó. Cheirinho aí, tá bom, hein? Muito bom. Gente, só que eu não gosto de feijão não, tá? Não, eu só gosto de feijão cozido no meu dia. Cozinho o feijão hoje, um exemplo. Eu cozinhei o feijão hoje. Baixa aí também. Eu cozinho o feijão hoje, aí ele vai comer o feijão. Sem temperar. Mas é gostoso, né? O meu feijão sem temperar. É na hora que o seu feijão comeu. Ah, todo mundo gosta assim. Só você que gosta de feijão em 3 dias. Não acertou não, filho. E que eu tava falando do camarão... E aí, galera, vocês aí, deixem comentários se alguém, quando era criança, os pais falavam que se comer piaba, eu não sei, aqui, pelo menos quando era lá meio de Bahia, meio Espírito Santo, a gente faz chamar piaba. Depende do estado, muito diferente. Porque esse peixe é bem pequenininho. Engolir-se vivo, a gente sabia nadar. A gente sabia como é que é esse peixe todinho, meu bem. Você nunca fez isso, não? Não, não. Acho que é por isso que eu não sei nadar. Ah, você não comia piaba? Aí, gente, olha, vai fazer pra não, como? Então, ó, na panela de aderente, olha o tanto de óleo que colocou, ó. Quase nada, ó. Ah, meu bem, você foi ter feito algo de frigideira, que ela foi uma panela, né? Não sei como eu vou fazer esse negócio aqui. É quase nada de óleo. Aí, gente, aqui eu vou fazer o quê? O João gosta muito, sabe como? Empanado. Eu quero frito hoje, eu não quero empanado. Já vai fritar se empanar. Aí, coloca... Quando eu vou empanar, eu não vou fritar, eu vou refogar. Dá aquela refogadinha, né? Ah, tá. Fica bom também. É mais gostoso. É o ar de óleo. É, é o ar de óleo. E agora aqui, ó, o processo é só aí, gente. Só deixar aqui, ó. Um pouquinho. Vai mexendo. Quando ele mudar a coloração, o camarão, ele é meio branco, mas quando ele quiser, ele vai ficar bem bem vinho. Aí, tá pronto. Vai ficar bem macio. Quando ele estiver quase pronto, gente, ele tá rosa. Quando ele fica... É, tá... O que é que eu posso dizer? Quando ele tá já pronto, ele fica rosinho. É. E o nosso almoço de hoje, praticamente, já tá pronto. Não levamos nem o quê? Meia hora? Não, não, gente. A gente tem que fazer uma saladinha, um suco de manga, né? Uma hora de gravação aqui e já fiz um almoço. De boa. Espero que vocês tenham gostado, galera. Aí, ó, do nosso vídeo família. Pois é, gente. Ó, no arroz aqui, tá bom. Ó, aí esse arroz aqui, eu faço ele pré-cozido. Eu já deixei ele já secando aqui. Então, eu faço aqui agora. Desligo ele. Desliguei. Espera uns dez minutinhos, até eu fritar aqui, fazer outras coisas. Depois eu volto e jogo o restante da água quente ali. Depois vocês vão ver que ele vai ficar soltinho. Vai acontecer que eu tô fritando o camarão. Bora fazer no camarão aí. Né? Porque a gente gosta muito de coisa do mar. Quer até agradecer o apoio de todos aí, pelo like, pelos comentários, pela sugestão de vídeo. É, agradecer pelo carinho. Agradeço também, ó, velho. Gente, obrigada aí. Continua dando o seu like, ajudando a gente. A gente precisa muito, sabe? Porque a gente tá iniciando agora. E quando a gente inicia, né? Sempre é pouca gente que não conhece o nosso canal. E espero que vocês tenham gostado, né? Vocês que estão assistindo. E que vocês podem divulgar pra outras pessoas. Assistir também. Tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 A moça aqui tá pronto Agora nós vamos servir Olha o arroz dela Com vigor soltinho mesmo, galera Vem que ela falou E aprovado, hein? Cozinha de mancheio E agora a melhor parte Que é a gente se servir, né? E, ó Negustar tudo aqui O camarãozinho Tá aqui, ó Refogado ao ar de óleo Não é aquele camarão seco Sequinho Sem gordura E nas panelas novas aqui, ó Vou pegar o meu prato aqui também Eu quero um pouco de arroz Mas eu fico Aí tá bom E é o camarão Muito bom Tá bom E agora A mesa Aqui é a nossa mesa, galera, ó Saladinha Vou pegar aqui um pouco de salada Tá, copa aí, amigo? E uma coleta também E suco Aí, galera Sem faca, eu sou o papo Frente aqui Na comida, na hora de comer Que eu coloco o papo primeiro Mas não é verdade, tá? Por isso que eu sou o último Pra me comer tudo Que tá lá no fogão E é isso aqui, ó Agradecer a vocês aí Por estar assistindo até o final Por deixar aquele like Se não deixou, deixa agora Deixe os comentários Compartilha esse vídeo Deixe o botão de mais vídeos aí pra gente Quem estiver gostando dos nossos vídeos de família Que esse ano Nós vamos fazer muitos vídeos de família E sequência aí De vídeos aqui em casa E vai depender aí Quero ver com vocês Se a prova aí Estão gostando Vai deixando seu like Comentários Se não for inscrito no canal A gente convidando vocês Pra se inscrever E vamos ficando aqui Por aqui no vídeo Agora vou almoçar, né? Convido a vocês Se quiser vir, ó Tá convidado Um almoço simples Tá vendo? Sinta-se satisfeito Fique à vontade Um vídeo aqui simples Desculpa, Gai Um almoço aqui simples Mas bonito e saboroso Quer agradecer a ele? Muito Faz aí a oração do almoço Já deve ser papai do céu, né? Todo dia coloco pão de cada dia Na nossa mesa Se não fosse ele, né? Pra nos sustentar todos os dias Né? Nos abençoar E eu agradeço a Deus Sou grata a Deus por tudo Né? Por esse canal Primeiramente a ele Tá, gente? Porque eu sou Evangélica E Eu agradeço a Deus por tudo Amém Amém E vamos ficando por aqui Nosso almoço de domingo E espero que você Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau